Todo mundo é um pouco imitador, não é verdade? Nem que seja para ironizar alguém ou alguma situação. Agora, há pessoas que parecem que nasceram para assumir a voz e trejeitos de alguns personagens e personalidades. Enquanto isso, você está aqui em Goiânia, esse é a Anguera. Ian, a construção do personagem, ela começa de que maneira? Primeira coisa é o ouvir. Você tem que assistir vídeos, você tem que ouvir como aquela pessoa se comporta para você pegar o gestual, a forma de personalidade daquela pessoa, o que ela faria e, claro, a voz. Mas a voz é o último passo. Estou voltando aqui para convidar a você a fazer a sua pergunta. Eu costumo dizer que o trabalho do imitador em questão ao aprendizado, à construção do personagem, ela é 70% na percepção, no ouvir e no assistir e apenas 30% no executar. Ele olhou na minha cara e falou, papai, não tem como pedir para ela trazer uma nota, não? Como é, não dá para comprar mais nada. Tiririca, o pessoal, olha, não leva muito a sério, mas a mentalidade por trás de como ele age no palco é simplesmente um cara que reclama de tudo que quer reclamar, só que como a voz dele é engraçada, todo mundo acaba rindo. Mas se você começar a prestar atenção de hoje para frente no que o Tiririca fala, é um cara mal-humorado que está só reclamando. Por que para você a imitação é uma arte? É uma arte porque você tem que se dedicar um pouco àquilo, você acaba tendo que fazer um certo laboratório, entender como funciona a questão gestual de uma pessoa, como que ela pensaria, é automático. Se eu falar para você aqui, eu vou imitar o Iris. Mas aí a gente já vai para frente, já começa o gestual a modificar, já começa a tocar nas pessoas e elogiar a cidade de Goiânia. Olha, nós da prefeitura estamos preocupados com os pedestres passando e atravessando na rua a todo tempo. Eu instituirei uma lei do emplacamento de pedestres. Quantos personagens você já consegue imitar? Então, essa é uma pergunta complicada porque, o que acontece? Tem algumas pessoas que falecem e você acaba tirando ou parando de fazer com o tempo. Tem outros que você vai aprendendo, mas você acha que não está tão assim. Então, assim, a minha lista que eu fiz há um tempinho atrás tinha dado 150 vozes. 150 vozes, Ian. Quem disse para você que a sua imitação é uma imitação boa? Nossa, essa aí valeu. Essa é uma boa pergunta. Então, a gente tem familiares, tem um grupo de WhatsApp que a gente tem, que tem imitadores do Brasil inteiro, que começou como uma brincadeira também. Foi antes dessa modinha de grupo de imitador de não sei o quê. Tem gente aí de Sergipe, Santa Catarina, São Paulo, Minas Gerais. É uma galera do Brasil inteiro. E como que funciona a relação nesse grupo? A gente geralmente conversa sobre coisas relacionadas ao humor. Bem, eu fiz a prova do Enem, tinha uma pergunta lá assim. Você coloca alguma coisa aqui na bochecha para ficar com ela mais inchada assim? Não. Não? É ar. É ar. Apenas ar preso aqui com a técnica desenvolvida por Carlos Villagrante. E como que você desenvolveu essa técnica? Foi difícil? Então, eu vi uma entrevista dele que ele explicava que não usava nada e eu fui tentar. Quando eu comecei, eu tentava fazer assim, ó. Aqui em cima. E aí, de fato, não vai ficar. Então, o que você precisa fazer? Desce o ar aqui o máximo que você conseguir para baixo. E coloca a língua tampando aqui a lateral do finalzinho aqui, ó. Tenta fazer. Enche aqui embaixo. Enche embaixo e coloca a língua assim. E coloca a língua. Eu acho que melhor não, né? Deixa para mim, então. É isso aí. Vamos deixar para ele, deixar para quem sabe fazer. Ian, valeu, parabéns pelo trabalho. E assim, nós encerramos esse penúltimo enredo cultural dessa temporada. Lembrando que você pode rever todos os episódios de todas as temporadas passadas no site da TV UFG e também no nosso aplicativo que você baixa aí no seu celular. Próxima semana, nós estamos de volta. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.